O governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, também esteve presente na manhã desta segunda-feira na missa de corpo presente do empresário Raul Randon na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Após deixar a igreja de São Pelegrino, José Ivo Sartori conversou com a reportagem da TV Cidade Farroupilha e disse que Raul Randon era um grande líder e que era uma pessoa com muita simplicidade e humildade. Com certeza era uma grande liderança. Líder não é aquele que faz o que os outros querem. O Raul Randon sempre teve uma postura de dizer o que ele pensava, em todas as ocasiões. Mas era muito dedicado ao serviço, ao trabalho, mas também tinha muita humildade e muita simplicidade. Ele sabia conviver com os diferentes, sabia conviver com todos. Acho que ele deixa uma marca de um grande líder, mas acima de tudo de uma grande pessoa humana que não esqueceu de ter o cuidado com as pessoas. Tinha o cuidado com a empresa, com a evolução da empresa, mas formou muita gente na sua empresa que estão aí espalhadas pelo mundo todo. Mas acima de tudo ele não esqueceu da parte social. E acredito que também ele tinha uma grande mulher do lado dele. Tem uma grande mulher, que é a Nilva. E a Nilva com certeza ajudou com aquela alegria dela, com aquela simplicidade dela, com o jeito dele construir muitas atividades sociais e muitos projetos que ainda estão em vigor até hoje e são um exemplo e uma marca. O que eu posso dizer é que o Raul, seu Raul, deixa uma marca não apenas para o Caxias, para o nosso Rio Grande, ele deixa para o país, mas deixa também para outros países do mundo que o conheceram e que souberam como ele era. Então acho que essa é a caminhada importante. Ele foi dando passo pós passo, mas os passos dele eram sempre passos firmes e corajosos e sempre soube mudar quando precisava mudar. Na época que o senhor foi prefeito de Caxias do Sul, teve muito contato com o empresário. O que o senhor tem guardado, lembrado desse período Sartório? A colaboração, a ajuda e a parceria. E acima de tudo a visão humanista, a visão social e também a colaboração e as sugestões que ele dava em muitas ocasiões. porque nos permitiu ter uma proximidade e ter um jeito, vamos dizer, de convivência muito grande. E por isso que eu posso afirmar que ao lado de um grande líder e um grande empresário, tinha um grande ser humano. E por isso que eu posso afirmar que ao lado de um grande líder e 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 um grande e um grande líder e um grande e um grande Obrigado.